Estilo vagabundo eu tô suave O jeito que ela gosta na mente só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa que hoje é dia de maldade Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quicando Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tu sarrando em mim, eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim, eu sarrando, eu sarrando, eu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando em mim, eu sarrando, eu sarrando e você Se poderia lazer, vem pra cá da vida E a mídia aceita, meu amor? Estilo vagabundo eu tô suave O jeito que ela gosta na mente só sacanagem Então empina a bunda pra poder sentar na nave Não vem pagar de santa que hoje é dia de malgagem Então vai, sarrando, quicando Movimenta com vontade, quicando, sarrando Que hoje é dia de maldade, sarrando, quicando Movimenta com vontade, sarra, 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 quica Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sarrando em mim, tô sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sarrando em mim, tô sarrando em você Quê mais lançamentos? Acessem agora no YouTube Vídeo Augusto e Vídeo em Tiago de Paratybe